A placa com a frase estamos contratando está no alambrado de uma das gigantes do Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA. E faz tempo que está lá. São mais de 100 vagas de trabalho abertas para diversas funções. Nas áreas da qualidade industrial e algumas áreas administrativas. O DAIA tem 150 empresas e juntas geram mais de 20 mil empregos diretos. O CINE é o principal elo de ligação entre empresa e trabalhador. Essas posições são mais operacionais e são a porta de entrada para muitas pessoas no mercado farmacêutico. Já para posições que exigem um nível mais alto de qualificação, formação, experiência ou posições mais estratégicas, nós utilizamos plataformas profissionais, posts em redes sociais. O Observatório Nacional da Indústria realizou uma pesquisa para identificar as demandas das empresas. A conclusão foi que faltam profissionais em diversas áreas aqui em Goiás. O mapa do trabalho industrial 2022-2025 revela que nesses três anos, mais de 309 mil pessoas deverão se qualificar para ocupar as vagas que estão ociosas ou as que vão surgir. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, oferece diversos cursos para qualificação profissional, justamente para capacitar quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Nós temos o segmento de saúde, nós temos o segmento de informática, nós temos o segmento de beleza, gastronomia, idiomas. E assim, as procuras são relativamente pequenas pelo leque de opções que a gente tem dos cursos. Apesar da procura por oportunidades, sobram vagas constantemente, porque muitos candidatos aos empregos não têm a escolaridade mínima necessária ou a qualificação técnica exigida pelos contratantes. Por isso, a palavra-chave para conquistar a tão sonhada oportunidade é qualificação. As pessoas que entrarem no site do SENAC, www.gó.senac.capacitar-se, eles vão verificar lá cursos que são gratuitos. Então, são diversas as opções lá na gratuidade. Então, não tenho por que sinalizar assim, não estou fazendo uma capacitação, porque eu não tenho uma renda que me facilite, que possa contribuir para a minha capacitação profissional, porque tem também as possibilidades da gratuidade.